Senhor presidente, colegas parlamentares, eu acredito, senhor presidente, que é claro que um pedido de afastamento cabe a ele em duas análises. Vossa Excelência optou pela análise política, e eu sempre soube que isso é uma prerrogativa do presidente da Casa, como se posicionar mediante a qualquer pedido de afastamento. Eu ouvi, por várias vezes, até posicionamentos de colegas que são aliados, desejos, anseios, diferentes do meu, com relação ao pedido de afastamento. A questão, que para mim, e que acredito que para muitos matogrossenses, pouco importa se faltam dois, deputado Valdir Barranco, se faltam 30, se faltam 300 dias para o governador encerrar o mandato. A questão, a simbologia que envolve um pedido de afastamento de um governador, em exercício do seu mandato, ser delatado, e não só uma vez, porque não é a primeira vez, talvez seja a primeira vez que nós, da oposição, tenhamos encontrado, formalmente, meios de entrar com pedido de afastamento legais e jurídicos. Mas, a todo momento, a gestão do governador Pedro Tares foi marcada por crimes de improbidade administrativas, por pedaladas, por escândalos de desvio, seja na Seduc, seja no Detran, e outros escândalos, por exemplo, com direcionamento de licitações, os escândalos que envolveram a saúde, que estão acontecendo até hoje. Esse pedido de afastamento, eu gostaria muito, seu presidente, que ele tivesse sido colocado em votação, para que cada um dos parlamentares pudesse se posicionar quanto aquilo que eles acreditam, para que a sociedade pudesse conhecer como cada um pensa sobre a questão do governador Pedro Tares, que foi marcada por inúmeros escândalos. Agora há pouco, por exemplo, eu abri um site, a matéria de capa, Tesouro Nacional Revela que Mato Grosso triplica restos a pagar na gestão de táxis. Quando você fala em saúde, deputado Valdir Barranco, e hoje nós recebemos aqui uma comitiva que veio lá da região sul para tratar do Hospital Regional de Rondonópolis, nós também só ouvimos falar na pior gestão de saúde já realizada desde a fundação do Hospital Regional. Então, seu presidente, a questão não era somente a delação. A delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal, um dos mais modernos, nós não gostaríamos só de que a análise fosse em cima da delação. Apesar de, na minha opinião, ser um dos grandes instrumentos criados nos últimos tempos, até para que nós possamos chegar e resolver a conclusão de vários crimes que ocorreram no nosso país. Então, eu acredito, seu presidente, que descaracterizar tudo isso pelo pouco tempo que falta do governo, eu até entendo que a V. Exª assumiria o cargo de governador. Eu até entendo a V. Exª não querer assumir o Estado nas condições que o Mato Grosso está. Mas, na minha opinião, qualquer dia a menos da gestão do Pedro Taques já seria um grande benefício para o Estado de Mato Grosso. Essa é a minha visão. Que quem assumisse o governo, se assumisse dois dias, já seria capaz de fazer uma gestão melhor do que o Pedro Taques fez durante esses quatro anos, deputado Valdir Barranco. E a sociedade tem nos dado um recado, inclusive eleger um presidente que tinha e que tem um discurso de combate à corrupção e de punição aos criminosos, de que a Assembleia tomasse uma atitude com relação a tudo isso que nós ouvimos até hoje com o governador Pedro Taques. Imaginem vocês se quando surgiram as primeiras denúncias com relação à gestão de Silva Alba Rosa, se a Assembleia tivesse o afastado. O grande benefício que a Assembleia teria feito para o Estado de Mato Grosso. E acredito que, da mesma forma, com a gestão do governador Pedro Taques, não seria diferente. Agora, não adianta querer desqualificar, descaracterizar a importância que é a delação premiada. não querer votar é uma prerrogativa do presidente. Mas eu acredito que os 24 deputados deveriam ter, sim, a oportunidade de votar e mostrar para a sociedade o que cada um pensa a respeito de tudo aquilo que foi denunciado. Inclusive, se votasse pela permanência do governador, mas apontando aqui o porquê que ele deveria permanecer, mas eu duvido que qualquer um dos colegas desacredite dessa delação. Pode até tentar passar para as outras pessoas que desacreditam. Mas dizer que essa delação do Alain, que nós ainda não tivemos acesso a todas as provas, mas eu tenho certeza que ela é robusta de provas, deputado Zeca Viano. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem dúvida daquilo que foi dito, até porque não foi dito só por ele. Foi dito pelo Permínio, foi dito pelo Giovanni Guizardi, e foi dito por outros que participaram desse esquema de corrupção dentro da Seduc e também de Caixa 2 na sua gestão. Mas só queria, seu presidente, registrar isso, que eu gostaria muito que tivesse colocado em votação, que respeito, porque é uma decisão de V. Exª, mas eu acredito que é um prejuízo do Legislativo não analisar um caso como esse, que, como V. Exª disse, não analisar para que ele tenha